Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de Wall Street com Breakpoint, olha isso gente E a gente vai parar aqui agora, vou mostrar pra vocês que é bem aqui ó, eu vim aqui, eu voltei pra cá, mas não é aqui não tá, é aqui exatamente A gente veio pra cá pra poder seguir e conseguir as pedras pra poder abrir o baú da Lara Croft, beleza? Então é aqui, exatamente aqui Aqui, essa é aquela ali, a ilha, viu que dali saiu né, o tiro daqueles ferros né, pra cima da gente Então vamos lá A gente vai ter que cair nessa ilha aí ó Pronto, é aqui que a gente tinha que cair Vamos lá, a gente já caiu Tem mais uma coisa, aqui ó A chão, eu chupo a Jade A pedra aqui ó Pegamos a relíquia Aí ó A primeira pedra é essa Faltam duas E agora tem um documento aqui naturalmente né, deve ser pra mostrar a segunda pedra Olha lá Ah, aqui ó O mapa da segunda pedra agora tá num barco naufragado numa ilha Beleza Então é isso gente Eu vou fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua Pra mostrar onde tá a segunda pedra E a terceira pra gente abrir o baú, beleza? Então deixa eu te inscrever no canal Clicar no sininho Compartilhar o vídeo Da área federal E aí E aí E aí E aí E aí